Hoje vamos conhecer a raça de cavalo árabe, um dos mais belos cavalos do mundo. Embora não existam registros escritos que indiquem com absoluta precisão seu início, sabe-se que a criação do cavalo árabe é a mais antiga da humanidade. Sua existência pode ser estimada em mais de 3.000 anos, a partir de desenhos de cavalos orientais em paredes de pedra e objetos de arte encontrados em países como Egito, Grécia e no Sudeste Asiático. Alguns exemplos são os baixos relevos assírios abrigados no British Museum, em Londres, ou os registros hieroglíficos datados da época dos faraós 7.1, 1370 a.C. e Ramsés II, 1200 a.C., em seu retorno da Batalha de Kadesh. O mérito da seleção, do desenvolvimento e da preservação das características que fazem do cavalo árabe um animal ímpar até os nossos dias deveu-se às tribos nômades de beduínos na Península Árabe. Mais do que um mero animal de serviço, um bom cavalo significava para eles a diferença entre a vida ou a morte no deserto por meio do triunfo ou fracasso na guerra. Submetidos às mais rigorosas condições climáticas, os cavalos árabes tiveram que se adaptar a toda sorte de privações, tais como a falta de água e comida, temperaturas elevadíssimas durante o dia e baixíssimas à noite e longas distâncias a serem percorridas em terrenos áridos. Com o passar dos séculos, o poderio dos impérios e seus exércitos baseou-se cada vez mais na qualidade de seus cavalos. Pouco a pouco, a cavalaria ligeira dos orientais foi sobrepujando as pesadas europeias que levavam armaduras e armas de manejo lento. Os guerreiros montados em cavalos que voavam nos pés tornaram-se famosos e muito temidos. Sucederam-se lutas entre assírios, persas e povos das estepes no entorno do Mar Vermelho até o Egito com o objetivo de obter esses animais em maior número possível. Já em 632 d.C., o cavalo árabe era a peça principal do poderoso exército de cavalaria mouro, rapidíssimo, sem equivalente. A Síria foi conquistada em 636, o Egito em 641, a Persia em 651 e, em 711, ao fim de uma incrível travessia pelo norte da África, a cavalaria militar islâmica em trono Europa avançou em direção à Espanha e Portugal, para só mais tarde ser detida já no coração da França. Somente no século XVII, mais especificamente em 12 de setembro de 1683, o rei Jean III da Polônia, liderando os exércitos polaco-austo-alemães, conseguiu arrasar o cerco dos cavaleiros do Império Otomano comandado pelo grão-vísir Merzifon-Lukar Mustafa Pasha, que já ameaçava Viena. A dominação moura desse período e as famosas cruzadas serviram para disseminar a superioridade dos animais de sangue oriental como aparato de combate. Foi nesse cenário que os cavalos mais resistentes, inteligentes, versáteis e velozes conseguiram sobreviver, dando origem aos cavalos guerreiros que, com o passar dos séculos, saíram do deserto para conquistar a Europa e de lá, o resto do mundo. Algumas das características da raça são Esqueleto Em comparação com outras raças, possui o crânio relativamente curto, maxilar inferior fino, maior capacidade da caixa craniana, menor número de vértebras, osso pélvico mais horizontal. As calosidades dos membros anteriores são pequenas. Cabeça A parte superior da cabeça é maior em proporção ao volume do corpo do cavalo, especialmente em profundidade na direção das ganachas. Tem uma forma triangular que diminui rapidamente, para uma boca pequena e delicada, os lábios são finos e também delicados. As narinas longas, finas e abertas. A face é ligeiramente conchava abaixo dos olhos. Os olhos bem afastados e grandes estão mais no meio da cabeça, dando bastante capacidade para o cérebro acima deles. A capacidade cerebral é ainda aumentada frequentemente por uma pequena protrusão na fronte que se estende até pouco abaixo dos olhos. As ganachas se afastam bastante da garganta, permitindo que o animal respire sem dificuldades quando engalope. As orelhas, menores nos machos que nas fêmeas, são atesouradas, bem implantadas e de grande flexibilidade. Pescoço Longo Arqueado Leve Implantado alto e seguindo bem atrás da cernelha A garganta larga e bem desenvolvida, flexível quando em descanso, bastante destacada do resto da cabeça. A cabeça se liga ao pescoço em um ângulo mais oblíquo do que nas outras raças. Membros anteriores A cernelha é alta e musculosa implantada bem atrás. Paletas longas, profundas, largas e fortes na base, mas leve nas pontas. Braço longo, oblíquo e musculoso. Antebraço largo no cotovelo, longo e musculoso. Joelhos grandes, quadrados e profundos. Canela curta, chata e seca, mostrando tendões fortes, boletos excepcionalmente grandes e bem marcados. Quartelas médias, em declive, muito elásticas e fortes. Cascos fortes, grandes, redondos, largos e baixos na parte de trás. Os membros devem ser paralelos de frente, retos de lado e os pés colocados em direção frontal. Corpo Olhando-se de frente ou por trás, as costelas são arqueadas e bem aparentes. Tórax de grande capacidade. Dorso e lombo curtos devido à falta de uma vértebra dorso-lombar e ao ângulo oblíquo do ombro. O corpo longo embaixo, com o abdômen baixo. A medida transversal do tórax, perímetro torácico, é igual ou ligeiramente maior que a vertical, isto é, altura do animal medindo da cernelha ao chão. Membros posteriores. A garupa, na mesma altura que a cernelha, larga, longa em proporção e bem horizontal. Calda de inserção alta, arqueada e levantada quando o animal se movimenta. Quartos longos, musculosos e um pouco estreitos, mostrando velocidade. Jarretes limpos, bem baixos, de grande tamanho e força. Quartelas médias, muito elásticas e fortes. Boleto grande. Cascos fortes, grandes, redondos, largos e baixos na parte de trás. Membros colocados em posição vertical, diretamente sob os quartos traseiros e perpendiculares ao corpo. Crina e cauda, longas e sedosas. Pelo espesso, fino, macio e sedoso. Pelagens. Castanha, alazã, tordilha e preta. Todas elas com as respectivas variações. Sendo admitidas também as pelagens baia e suas variações, pampa e pintada, excepcionalmente para os animais cruza-árabe. Altura. Medida na cernelha, do animal adulto, vai de 1,40 metros a 1,58 metros, podendo passar para mais ou para menos. Peso do animal adulto, de 340 a 460 quilos, podendo variar para mais ou para menos. Andar. Passo e trote. Galope agradável, devido ao comprimento dos membros posteriores e sua elasticidade. Também em passo rápido, com o pé posterior avançado bem além do anterior. Desenvolve um bom trote naturalmente. Temperamento. Resistente. Sóbrio. Dócil. Inteligente. Curiosidades. O cavalo árabe, por sua prepotência genética, alta capacidade de transmitir características a seus filhos, é muito utilizado para mestiçagem, transmitindo e melhorando características para cavalos de trabalho e esporte. A raça árabe foi muito utilizada na história equestre mundial como formadora de outras raças. Por exemplo, quarto de milha, puro sangue inglês, anoveriano, traquener, orlof, sela francês, entre muitos outros. Selecionado para competições equestres, entre elas prova de três tambores, doma clássica e salto, e reprodução, o cavalo árabe é um dos equinos mais valorizados do Brasil. Dos leilões que tem participado, ele tem sido comercializado por valores que variam entre 120 mil reais a 200 mil reais. É importante ressaltar que o cavalo árabe é detentor de um diferencial que contribui para a valorização desse animal. Devido a sua genética superior, alta capacidade de transmitir características a seus filhos, é muito utilizado para mestiçagem, transmitindo e melhorando características para cavalos de trabalho e esporte. Gostou de saber mais sobre a raça árabe? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com outros produtores. Até a próxima e bons negócios!